A atenção, começa a noturna desta segunda-feira, dia 8 de junho. Segue a carreira, vai para a dianteira, Jatão da Alsta, vai tirando vantagem para azeite em segundo, Sela Empire e Foot Long, último corre, golpe baixo. Vamos cruzando a seta dos 1.300, Jatão da Alsta 2 e 3 para azeite em segundo, vários corpos, Foot Long e golpe baixo. Fica para o último, Sela Empire, vamos cruzando os 1.200 metros, Sinais, Jatão da Alsta 3 e 4 corpos, os de fora começam a melhorar e vão brigar com azeite pelo segundo lugar. Caso de Foot Long, também de golpe baixo, sempre em último, o número 3, o Sela Empire. Desce a primeira parte da curva, Jatão da Alsta vai na frente, tem um corpo sem luz, azeite vai em segundo, golpe baixo, toma o terceiro, cabeça, Foot Long em quarto, e a 4 do penúltimo, em último, Sela Empire e também perto. Segunda parte da curva, Jatão da Áustria, azeite, depois golpe baixo, a seguir aparece Foot Long por dentro, último perto, Sela Empire e por dentro, contornam a última cor e vêm pela carreira final, e agora azeite dominou a carreira, golpe baixo, vem pelo lado de fora buscar o segundo e primeiro lugares, enquanto isso lá por dentro, Sela Empire ganha terreno também, cruzaram os 250 metros, Sinais, na ponta está azeite, Foot Long melhora pelo lado de fora e busca e toma o segundo lugar, azeite vai temperando a parcerada a 200 do disco, pelo lado de fora, golpe baixo, tenta se reencontrar na briga pelo segundo lugar, azeite na ponta, 2 e 3 corpos de vantagem, Foot Long de mais para mais, vai em segundo, azeite na ponta, temperou a tropa e vai para a foto, azeite, Foot Long, cruzaram a faixa final, depois chega golpe baixo, a seguir, Jatão da Áustria, último, Sela Empire. Muito bem, ganha azeite, paga 4,50, vamos ao Jair Bala. Muito bem, está aí o azeite, cruzando o disco em primeiro, corpo todo à frente do Foot Long, golpe baixo foi o terceiro, em quarto, Jatão da Áustria e em quinto e último, Sela Empire.